Caçador de Marajás lá naquele clássico lá, como é que foi? Tinha um senhor Fernando Collor de Mello, né? Que era candidato à presidência da república, que foi caçado, né, depois, por conta dessa situação, né? Que o slogan dele era Fernando Collor de Mello, Caçador de Marajás, né? Segundo ele, tinha muita gente ganhando muito, fazendo nada, né? Como é a língua, né? Pagou a língua. É verdade! E por conta dessa situação, né? E o Vasco tinha um time muito caro. O time do Vasco era um time muito caro. E imagina, um moleque recém saído da equipe de juniores, assalariado na época, ganhando merreca, fazer dois gols num time super poderoso, com os caras ganhando um monte. E o torcedor do Flamengo, ele é muito criativo. É verdade! Ele é imbatível na criatividade. Aí nós cheguei, terminou o jogo, ganhamos o jogo, tranquilo, descansar. A imprensa, foram dois dias, né? Aparecendo essa carinha linda em todas as TVs do Brasil. E o jogo foi no domingo, acho que na terça-feira eu reapresentei para treinar. Logo que eu cheguei, a primeira coisa que me mostra é um plástico, um adesivo de carro, escrito Bugica 2.0, Caçador de Marajás. Aí daí começou, por conta desse jogo, as pessoas que fazem referência a esse jogo, fazem como Bugica o Caçador de Marajás. A CIDADE NO BRASIL